Boa tarde, uma paralisação surpresa deixou mais de 300 mil pessoas da zona leste de Manaus sem transporte na manhã de hoje. Os funcionários da empresa de ônibus Global Transportes decidiram cruzar os braços em protesto ao não pagamento por parte da empresa do FGTS e INSS. Revoltada, a população invadiu a sede da empresa, quebrou e incendiou os ônibus. O trânsito também foi interjutado na principal via da zona leste. Houve confronto com a polícia. A paralisação dos rodoviários iniciou às 4 horas da manhã. Cerca de 1.500 funcionários cruzaram os braços. Entre as reivindicações, gratificação extra para os motoristas dos ônibus articulados no valor de R$ 90,00, além do depósito do INSS e FGTS, que estariam atrasados. Nós temos problema de atestado médico que não está sendo aceito. Nós temos problema de gratificação que não foi paga. Nós temos problema de INSS que as pessoas vão se aposentar, chegar lá, não está depositado. Nós temos problema de tique e refeição que foi retido do nosso dedo de crédito e até hoje não foi pago para muitos funcionários aqui. Então, assim, a nossa principal reivindicação, você pode focar ali em cima. Está lá FGTS para atualizar e nos mostrar que foi atualizado. Com a paralisação, 300 mil usuários da Zona Leste de Manaus foram prejudicados. Em protesto, a população fechou a Avenida Altais Mirim. Este ônibus da empresa Rondônia foi depredado. Este outro, incendiado. A fumaça podia ser vista de longe. O povo quer melhoria. Isso é a revolução do povo, está entendendo? A polícia foi acionada para conter o tumulto. Algumas pessoas tentaram impedir a passagem do carro do corpo de bombeiros para apagar o incêndio do ônibus. A confusão continuou na empresa Global Transportes. Vândalos invadiram o local. Dos 300 ônibus que estavam na garagem, 30 foram depredados. Os computadores da guarita saqueados. A população revoltada porque os ônibus paralisaram, paralisaram ônibus. Hoje começaram a depredar a garagem de ônibus de transportes da Global. Ali eles tiraram as grades, estão tacando pedras e revoltados. A polícia começou agora a atacar bala de choque. Policiais da tropa de choque usaram bombas de gás lacrimogêneo e atiraram balas de borracha para dispersar os manifestantes. Esta cobradora passou mal durante a confusão. A gente viu ali a manifestação, o pessoal queimando o ônibus, mas acho que não é necessário atacar tudo isso, destruir assim, porque olha como é que a gente está aqui, todo mundo com o nariz ardendo, com o olho queimando, a garganta, nossa, não é necessário isso. Que continuou por toda a Altais Mirim. Algumas pessoas reclamaram da ação da polícia. Fui voltar para pegar uma criança e eles pensaram que eu ia reagir lá e já tiraram eles. Aí já tiraram de mim, de borracha. Fui pegar a criança assim, para tirar a criança, porque é muito gás lacrimogêneo, né? A confusão que iniciou sete e meia da manhã durou em torno de uma hora e meia. Polícia e população percorreram quatro quilômetros do Terminal 5 até este ponto da Avenida Grande Circular, onde o protesto foi contido. Mas a confusão continuava na sede da Global Transportes. Representantes do Sindicato dos Rodoviários foram expulsos ao chegarem no local. Essa já é a quarta paralisação que houve em menos de três meses, entendeu? E nas outras vezes o sindicato vem, faz a intermediação, é fechado um acordo com os patrões, só que não é honrado. Aqui dentro tem cinco chapas, cinco chapas que perderam a eleição. Perderam. Então é normal, é uma minoria que está aí, só tumultuando. Segundo a Polícia Militar, 15 pessoas foram detidas. Sobre as reivindicações, o representante da Global Transportes disse que a ideia é formar uma comissão dos trabalhadores para as propostas serem apresentadas. O Sindicato dos Rodoviários, segundo a informação, entrou com um acordo coletivo, justamente pleiteando isso. INSS e FGTS. Então já está sendo discutido isso na Justiça. As reivindicações deles hoje é também isso, mas tem outros probleminhas que nós estamos resolvendo. Mas eles querem a presença do prefeito. E segundo a informação, o prefeito não se encontra em Manaus. Então, sem o prefeito vai ser difícil nós conversarmos. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, para amenizar a situação da falta de ônibus na Zona Leste, transportes de outras empresas foram remanejados para atender a área. De acordo com a assessoria jurídica do Sinetran, a paralisação dos rodoviários foi ilegal, já que não houve um aviso de que o ato iria ocorrer. Portanto, por decisão judicial, cada hora da paralisação vai custar 50 mil reais de multa para o Sindicato dos Rodoviários. E o que a gente viu não foi uma manifestação, foi vandalismo. As pessoas destruíram os ônibus e amanhã quem vai sofrer é a própria população, que vai para a parada de ônibus e vai ter menos coletivos para usar. Ainda falando em transporte público, hoje, 1º de julho, entrou em vigor o novo valor da tarifa de ônibus, 2 reais e 75 centavos. As placas coladas nos ônibus anunciam, a passagem voltou a custar 2 reais e 75 centavos. Para uns, méritos das últimas manifestações. O povo em si, com a união do povo, valeu a pena sim, manifesto mais boa sim, com certeza. Mas, para muitos, o valor ainda está bem acima do ideal. Ainda está caro ainda. Baixar mais um pouco. Baixar mais dessa é melhor, né? Esta é a segunda redução de preço da passagem este ano. Na primeira, o valor passou de 3 para 2 reais e 90 centavos. A nova redução vai custar cerca de 1 milhão de reais para o Estado e 700 mil para o município. Outra mudança foi o valor da meia passagem. Em coletiva, na última quarta-feira, o governador e o prefeito anunciaram que estudantes pagariam 1 real e 40 centavos. Mas o valor cobrado, a partir de hoje, é 1,35. Manaus também participou da primeira greve geral contra a corrupção. Mais de 100 pessoas participaram dessa manifestação. O destino da caminhada foi, mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Estado. Os pedidos de todos os manifestantes eram os mesmos. O fim da corrupção e a melhora em serviços básicos, como saúde e educação. Estamos indignados. Chega. São deputados, são vereadores, são várias outras personalidades políticas que não se incomodam realmente com o nosso problema. Os camelôs também aderiram ao protesto. O shopping que ele disse que ia fazer, entendeu? Não galerias. A gente quer um shopping só, ninguém quer galeria. Nós demos opções para ele, muitas opções para ele fazer shopping. Nós demos área, nós temos área, fizemos todas as formas para ele cumprir. A passeata começou na Praça da Matriz, no centro da cidade, e seguiu pela Avenida de Jama Batista. No trajeto, alguns comerciantes fecharam as portas com medo de vandalismo. Mas os manifestantes foram alertados. Não é para correr, é para sentar no chão e cruzar o prazo. Se for o caso, senta no chão, cruza o braço e abaixa a cabeça. Você não vai ver a confusão. Para que a polícia possa visualizar as pessoas que estão fazendo baderna. Os manifestantes chegaram em frente à Assembleia Legislativa por volta de meio dia e 15. E eles dizem que vão ficar por aqui até os parlamentares atendê-los. E se isso não acontecer, eles vão acampar em frente à casa do governador. É importante ressaltar que esse é um movimento agora de combate à corrupção. Não se trata mais de passagem de ônibus, melhora de saúde, mas de modo geral contra tudo aquilo que está errado. E é importante a participação popular do povo como um todo. Os trabalhos na ALI foram suspensos por conta da manifestação. E veja a seguir. Você passa horas com o fone no ouvido. Saiba quais problemas esse hábito pode causar. E ainda, depois de um primeiro trimestre abaixo do esperado, comerciantes apostam no pagamento da primeira parcela do 13º dos funcionários públicos.